Hoje é dia 19 de setembro de 2020, nós estamos na locomotiva, que está sendo feita um reparo, é a manutenção, pouco a pouco, para futuramente ela fazer um pequeno percurso. Hoje é sábado, é 10h30 da manhã, Monte Alegre do Sul. E o seu Luiz Fernando Monteiro, ele está fazendo, nesse momento, a limpeza do tender. O tender é uma caixa imensa, que ela toma toda a dimensão da locomotiva, onde é o reservatório de água. Mas, antes disso, eu quero mostrar o que é que as pessoas que visitam Monte Alegre do Sul e a locomotiva abrem este pequeno compartimento e jogam lixo dentro. E seu Luiz está fazendo, olha, olha, garrafa de cerveja, está fazendo uma limpeza. Isto é, como que as pessoas pensam e fazem com aquilo que não é delas. Seu Luiz, vamos conversar um pouco aqui. O que o senhor faz agora? Nesse exato momento, eu estou limpando o tender da locomotiva. Nós extraímos todo esse lixo de dentro e mais algum que ficou lá ainda. E o restante que está lá, nós estamos tirando, colocando água e varrendo com a vassoura para que o restante do lixo que está lá dentro saia pelo ladrão, né, vamos dizer assim. Esse ladrão fica onde? Fica lá embaixo, próxima à gabina da locomotiva. Sei, sei. Então, aqui eu estou fazendo, varrendo com água, para que saia juntamente com a água o restante do lixo. Sei. Para ficar bem limpinho, para depois nós enchermos, né. Ah, ele vai aqui dentro dessa comporta. Exatamente. Comporta não, desse reservatório. Reservatório, que é o nosso tender, né. Tender. Então, essa limpeza, após a limpeza, vamos enchê-lo. Ah, ótimo. Com água limpa. Água limpa. E pedir para as pessoas, aqui é um pedido, para as pessoas que vêm ao Monte Alegre do Sul, é uma cidade que recebe os turistas de braços abertos, sempre bem-vindos. Mas nós queremos que cuide do nosso patrimônio, porque isso custa tempo do funcionário, custa tempo, custa dinheiro, não existem mais locomotivas. Então, que não joguem aquilo que é seu lixo particular naquilo que é da coisa pública. Porque a manutenção depende muito de quem preserva também um patrimônio, que é nosso. Tá bom? Seu Luiz, muito obrigada. Aqui é Cidinha Sousa Pinto, sou moradora. E ajudo a construir um pouco do que é um patrimônio nosso, importantíssimo para a nossa cidade. Não nasci aqui, mas moro aqui, sou moradora daqui, como fosse Monte Alegrense. E sou Monte Alegrense. Obrigada, seu Luiz. Valeu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço. Obrigado.